Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou falar sobre isso Eu não vou embora Só que a gente se quer Eu não vou embora Mas a muito me lisa Mas a gente já foi Porque eu não quero entender Para o que eu não A CIDADE NO BRASIL Amém, amém, amém 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 Obrigado.